O que chove que há de morte? O que o senhor espera de cada um dos teus servos? O que o senhor espera de cada um dos teus? O que o senhor espera de cada um dos teus? O que o senhor espera de cada um dos teus? O que o senhor espera de cada um dos teus? O que o senhor espera de cada um dos teus? O que o senhor espera de cada um dos teus? O que o senhor espera de cada um dos teus? O que o senhor espera de cada um dos teus? O senhor espera de cada um dos teus? O que o senhor espera? O senhor espera de cada um dos teus? O senhor espera de cada um dos teus? O senhor espera de cada um dos teus? O senhor espera? O senhor espera de cada um dos teus? 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 O senhor espera? O senhor espera de cada um dos teus? O senhor espera? 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 O que é isso? 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 O que tem o verdadeiro que hai? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 INNOCATION OF SHADOWS THAT SEEMS YOU TO THE END A RISE OF SHAME AND THE SIZE YOU GIVE A CIDADE NO BRASIL 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 DEDICS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 To avenge this calamity I shall commune with forbidden guns I renounce my name And shall become the envoy of disaster Peace and justice are illusions Our gods betrayed us and delivered us to our enemies Forever growing of wrath The air feels possibly sore If we burn the race With the rubble you fall Today is the day When we show me These violators Within the arms and the arms Of furious and lacerating This story And shall we A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Inline the days Inline the days As you close the characters On your minds I You may feel safe As you and I consider this The universe is Freedom don't get known They claim to know Hypocrisies are found Hypocrisies are found As you and I dürfen Then I'll see you next week Inline the days 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 Inline the days